Ontem foi o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, data para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, uma vez que é possível impedir o avanço da doença no começo, evitando danos ao sistema nervoso. Carol, na cidade de São Paulo, são 2.160 pessoas com esclerose múltipla atualmente, segundo o levantamento da Secretaria Municipal da Saúde. Sobre o assunto, eu converso agora por Skype com o doutor Júlio Pereira, Neurocirurgião do Corpo Clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Júlio, obrigada pela sua entrevista. Boa tarde. O que é esclerose múltipla? Perfeito. É uma doença bem prevalente, como você falou, e em especial porque comete uma população jovem, mais mulheres do que homens, entre 20 e 40 anos, e basicamente é o quê? É uma doença que causa uma inflamação na parte neuronal, dos axônios. É como se a gente tivesse os neurônios que eles comunicam com a circuitaria elétrica, então tem uma eletricidade do nosso cérebro, né? E essas fibras que protegem o neurônio, elas são acometidas por essa doença. Uma doença inflamatória é como se seu organismo produzisse anticorpo contra essas células do axônio, e acaba dificultando a comunicação do axônio com o outro, logo dando sintoma neurológico. A gente tem axônio em toda parte, então a gente tem aqui o cérebro, no cérebro tem axônio, na medula a gente tem axônio, então teoricamente pode dar em qualquer lugar. Óbvio que a gente sabe que ela se manifesta mais comumente na parte da visão, que são locais ricos nessa bainha de mielina, nessa parte que protege os neurônios. Além disso, na parte sensorial é muito comum o sintoma inicial, e também na parte motora. Então, teoricamente, qualquer parte do nosso sistema nervoso central, ela pode ser acometida por essa inflamação, e o sintoma pode ser o mais variado. Alteração motora, alteração sensitiva, não sentiu a parte do corpo, alteração visual, veio uma parte borrada, perdeu um pouquinho a visão, ter dor, movimentação. Então, realmente, é uma doença difícil de diagnóstico, e em especial as pessoas não conhecem muito ela, e principalmente a grande dificuldade é que pode dar uma gama de sintomas. Muitos chegam até na gente, neurocirurgião, achando que tem um problema de coluna, e acaba a gente encaminhando para o neurologista, porque ela tem a esclerose múltipla. Há algum tipo de prevenção a esta doença? E quais são os principais grupos de risco? O grupo mais susceptível, a gente sabe, é o grupo feminino. Então, as mulheres, as pessoas de caucasiana, de pele mais branca, elas têm uma susceptibilidade maior, né? Tanto que ela é mais comum em países europeus, países longe dessa parte do Equador. O Brasil, você falou o número de São Paulo, a gente fala 40 mil pessoas no Brasil portadoras, de 2 milhões e meio no mundo. E para você ter ideia, a gente pode até achar que é pouca gente, né? 2.500 ou 40 mil pessoas no Brasil, mas é das causas neurológicas, tirando o traumatismo crâniano e cefálico, é a que mais limita as mulheres nessa fase jovem, né? Até 20, 40 anos de idade. Então, a doença é bem prevalente. Quais são os fatores disso? Você perguntou. Os não modificáveis, que são a história familiar, a gente sabe que o cigarro tem um aspecto importante, a questão de tomar sol também, a vitamina D tem uma relação também com ela. Então, é uma doença que realmente, ela tem uma base genética muito forte, mas esses fatores de risco, a obesidade, também tem muito estudo colocando, a obesidade na adolescência, na juventude, também ser uma causa pró-inflamatória e também ajudar no desenvolvimento da doença. Por que ela é considerada uma doença multifatorial? Toda doença que tem uma base genética, mas também tem um fator ambiental, ela é chamada de multifatorial. E o curioso da esclerose múltipla, por ser uma doença que acomete pessoas jovens, elas pesquisam muito, elas sabem muito. A cidade de São Paulo é referência mundial no tratamento, porque muitas dessas pacientes, quase a sua totalidade, elas são tratadas no SUS, porque são remédios de alto custo, muito caro, e o sistema de saúde daqui, até por ter as instituições, escolas, a USP, a UNIFESP e outras também instituições no interior, elas conseguem drenar todos esses casos. E as medicações, elas são medicações de alto custo, são muito caras mesmo, elas são centralizadas aí. Então, existem neurologistas que só trabalham com isso, então eles veem muito caso disso, e toda medicação é dispensada dessa forma. Qual é o tratamento para a doença, visto que não há cura? Toda doença que a gente fala que não tem cura, dá um peso, dá uma ideia que a gente vai falar de uma coisa triste, que a pessoa vai morrer, ainda mais quando a gente fala de neurologia ou de neurocirurgia. As pessoas imaginam numa cadeira de rodas, mas não é nada disso. Ela é uma doença, além de ser multifatorial, ela tem multifacetas, então tem pessoas altamente produtivas, mulheres que engravidam, casam, têm vida normal, vão viver muitos anos com ela, mas o mais importante é o diagnóstico precoce, só para você ter ideia, tem uns critérios, chamam de McDonald's, que é usado no mundo e todo, ele é reformulado de tempo em tempo. A última vez que mudou foi recente, 2017, justamente imaginando que a gente tem que diagnosticar cada vez mais cedo. Por quê? Imagine, você tem uma doença que produz anticorpo contra o seu próprio anticorpo. Quanto antes você descobre essa doença, você dá remédios, o neurologista dá medicação, que evita que esse paciente tenha essas inflamações. Se ele não está tendo essas inflamações, ele não vai ter os sintomas. Se ele não vai ter os sintomas, ele não vai ter neurônio que sofre mesmo, o neurônio danificado. Uma vez que o neurônio foi danificado, realmente é difícil a regressão, se for de forma definitiva. Mas quando ele tem um surto, quando ele tem uma manifestação, quando inflama ou de forma preventiva, o neurologista consegue atuar muito bem, evitando que essa doença apareça. Obrigada pelo seu esclarecimento e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.